Fala aí meus filhos, olha só! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, que é o Os Palha do Dufo e Délix. E é o seguinte pessoal, temos todos os dias de forró e hoje é domingo, o último dia de forró, por isso que eu tô aqui um pouco mais cedo, né? Pra tá mostrando tudo pra vocês aí. Eu acabei de almoçar ali, é uma comida legal, tá? Foi difícil achar um tempero, topzera aí, dez dias passando por aqui pelas feiras, pelas barracas, quero dizer, tá? Mas vamos lá, olha só, deixa aquele likezão pra gente aí, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, assiste aí em 4K, todos os vídeos aí, coloque na melhor qualidade que você puder, beleza? Tamo junto, bora pra mais um forró, hoje é domingo, estamos aqui, acabei de almoçar ali, agora eu vou fazer um quilo aqui andando pela galera, mas tamo junto, tomando um golo aí, né? Como sempre, não pode faltar, aí tá calor demais, tá? Muito sol aí, fechou? Valeu, vambora! Galera, estamos aqui, ó, quantas horas agora? Agora é 2 horas e 2, tá? O sol deve começar aí por volta de 4 horas, 5 horas, tá? Galera, pegando um chope aí, pessoal almoçando, tem muita gente aqui também almoçando, Vou mostrar pra vocês do outro lado, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vem, vem, vem As barracas aí tão super decoradas, super bonitas, a noite também fica muito lindo, tá? Vai vendo Eu almocei, foi pra esse lado aqui, ó, lá na frente, na última barraca lá, tá? Paguei por volta de 25 reais isso num prato, mais ou menos, mas tava bom, tava ruim não Não é aquela coisa que você fala, nossa, satisfeito o bagarai, tá bom Tudo muito chique, tudo muito colorido, muito bonito Domingo de forró, dia 10 de 10 Décimo dia de forró, é Vamos animar ainda mais Para quem vem todos os dias, né? O nosso domingo Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da sua veia E veja só Você é a única que não me cavalou Então por que será que esse valor é que eu ainda quero ver E tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor a pena de lutar pelo que eu quiser Imagina o calor que tá dentro dessa roupa aí, ó Nossa Tamo aqui, né, Didi? Qualidade é monstra, né? Nossa senhora Vamos lá Sejam bons, bem-vindos Te orei A festa é nossa Três com cascas Alô, prazer Fala de amor Se eu transo sentimento, seja eu igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate na pegada Bota a pressão Vê, mas tudo eu vi Mas cego, vem Você morava no meu coração E o tempo todo achava, estava em suas mãos Pra entrar, dizer quando eu quiser Você foi despejada no meu coração E pra morar no breco, meu desejo E o que? E o que? E o que? Fazer um takezinho mais perto aqui, ó Depois vai buscar um gole, hein Você tem que ir Você tem que ir Ah, eu quero ir Bota a pressão E agora no beco, na decepção Quero ver vocês verem, vocês verem Música Agora eu vou lá buscar meu gol, estou morrendo de sede, viu? Acalou demais, o sol está aqui demais, estou sumando Nossa senhora, eu vou lá em cima, no mercado Lá vai ser a Heineggs aí em Sendas Prefiro andar, vamos que eu ando e grave e vejo como está o movimento É isso aí meus filhos, pegamos ali mais uma bebida Tomei uma energética líquida, precisava, viu? Música 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 Pode levantar a mão, vira-se com o velocidade, ó Música Música Bateu saudade na gente Do quarto botando o ferro Saudade da garota Gostosinha Saudade da garota E o portão vai, o portão vai, vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto de você ser da cor, essa cara de lar E o portão vai, ai, 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 ai Eu gosto de você ser da cor, essa cara de lar Olha nós de back-vogue aqui, hein Tô me sentindo carente Nunca mais Liga pra mim, amor Bateu saudade da gente Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Chama, 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 chama Chama, chama, chama Que isso? Corrote, compreendo 2022 Ei, Lucas Vem, vem Fica feliz, joga a mãozinha pra cima aqui Vem 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 Seca é ganhada, olha gente, pode ir montando, vai, como é que não vamos falar, tem muito grande, né? Vai, 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 vai pra lá. Agora gostei, trabo. Apastou. E volta aos seus lugares, bora lá. A turma não é inseguirão, hein? Agora gostei, trabo. Apastou. E volta aos seus lugares, bora lá. A turma não é inseguirão, hein? Fica de olhado. Vai balançar, gente, vai lançar, tá aí. É imaginário, hein? Vamos fazer tudo. Dançando direto. Vamos lá. Vamos lá. Dançando. E que começa o passeio. Vai seguindo, né? Vai seguindo. Tem que ser rapidinho, gente. Abre a roda. Pode abrir mais. Abre aí. Abre. Da hora, hein? Grande roda. Grande roda. Ai, o... Grande roda. Todos girando pra direita. A outra direita. A outra direita. Cadê os gritos, gente? Alí, mano. Dando-nos ao centro. Vamos lá, Guedes. Pediu a cancinha. Tá, vai de boa. Quem pode me ajudar a dançar isso aqui, pelo amor de Deus? Vai, sai, sai Bate bom, vocês vão presar Os cavaleiros fazem o chico em volta das damas Bora lá, bora lá, chega perto As damas do lado de dentro, tá gente? As damas do lado de dentro As damas do lado de dentro Tá bom? Os cavaleiros procuram suas damas Já pôr pra mim, hein, bê? Continua no circo, continua no circo Querendo fazenda, de sorriso? Vamos lá, vocês! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Viva o Forró de Corbeiro, gente! Continue! Pessoal, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, sim? ...tem forró, tem pizzeros, tem tudo loucura aqui agora no Papo Zero. Dois do forró. O Tiago, esse cara que parece que é ligado em 220. Eu não creio, esse cara que vai subir aqui no palco, ele parece que ele não tem. A bateria dele é infinita. Alemia, energia, presença de palco. Felicidade no que está fazendo, vontade. Inimino do Fim! Ele gosta de entregar. Segundo, dizem que tem uma mensagem muito bonita na abertura do show dele hoje. É? Tem uma mensagem muito bonita e na hora que vai falando as pessoas vão ter que seguir umas regras que estão falando da mensagem. Prestem atenção então. E ele prometeu um grande show. Tava com saudade deste palco. Não, ele tem um mês que ele está lá mandando mensagem para mim. Ô Tiagão, você vai estar lá comigo? Tiagão, você vai estar lá comigo, Tiagão? Ô Tiagão, vamos pegar tudo, Tiagão. Eu vou fazer no domingo. Eu estou no domingo, eu estou no domingo. Não esquecer! É párabea. Vamos juntos!! CRO, VIN, MÁÁÁÁÁÁÁ. Vamos no final, vamos passar com o chave de ouro, pô! É agora, esse é o momento! Um, dois, tia! É a batifaria! É a batifaria! AoA gostosa de plantão! Gó! E atenção! E mostro a abelha de resarralarém O rebolar gostoso, rebolarém E mostro a abelha de resarraltar E rebolar a menina, rebolará! E rebolar a menina Vá, vinha tem quatro! Olha o trabalho que delícia! Vídeo uma lança! Vamos pensar que o Sérgio fluiu! Receba! Receba! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que tem pra hoje Entra a novinha Bocha a porta e baixa aí Vai Pra cá Pra cá Pra cá Entra a novinha E já pode baixa no chave Atenção E o que tem pra hoje Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Bora 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 Desce, 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 desce Ai, 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 ai Esquina Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô E o que tem pra hoje Na festa Ação de gerada Por favor Palmas para a rapaziada Palmas para a Tioque Boa noite pessoal Muito obrigada Eu fiz isso aqui na galera Quem gostou do meu show Ele vai te falar Me dá um grito Quem se arrepentou Mais uma saideira Adiante Vai ganhar Dá-te a pôr da bola lá no camarim Dá-te a pôr da bola lá O que é isso? Ó, com muito respeito e segurança Que aqui tem milhares de crianças E elas gostam de mim E aí Se me lembro do que ele falou O meu Deus do corpo me dá calor Não olha assim pra mim Vou ter que colocar, viu? Ô O que é isso? 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 Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele no pé de pé Você é tão fácil, difícil É o torcinho do bravo, é o torcinho do chão Torcinho do chão, torcinho do chão Torcinho do chão, torcinho do chão Torcinho do chão, torcinho do chão Comigo, tu viaja com ele Vem, 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 curtindo aí o jogo do Derek Bravíssimo! Ó, tem que deixar o like aí no nosso canal Nosso canal merece respeito aí, tá? Tamo junto, vem, vem! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?